Olá, Artes da Dulce, mais uma vez com um mini álbum. Este mini álbum aprendi a fazer as páginas e a lombada com a Hans, penso que ela é da Noruega. Encontrei-a por mero acaso no YouTube, onde encontrei os vídeos com o tutorial deste mini álbum. E quero agradecer a ela. A Proper Gentleman, são uns papéis muito chivos e muito apropriados para o homem. Este álbum, este bloco de folhas é 8x8. Não gostei muito porque traz poucas folhas e rende muito pouco. Prefiro o 12x12. A minha capa está feita em cartão, chipboard, como queiram chamar. E forrei-a com o papel, com a primeira folha de papel do gráfico 45 e com a outra folha, eu recortei a imagem e coloquei aquela fita dupla com altura, aquela fita dupla de espuma, esponja, qualquer coisa assim. Para fazer aqui o boneco e o carro mais dimensional. Ou em 3D, como queiram chamar. Aqui coloquei uma ilhose para pôr esta correntezinha para fechar o meu mini álbum. Traz a mesma coisa. Coloquei outra ilhose igual com uma corrente e coloquei este fecho para fechar o meu mini álbum. E aqui está a minha lombada, uma lombada super resistente mesmo, muito bonita, feita em cartolina, mas nem parece. Parece feita, sei lá, em metal, porque ela é muito resistente mesmo. Coloquei aqui, recortei do papel este pequeno etiquete, a dizer Gentleman, e colei aqui este pequeno selo. Este bloco de folhas não traz qualquer pré-cortados, mas as próprias folhas trazem estes selos que dá para recortar. E agora quero vos mostrar as páginas que são extraordinárias e têm muito espaço para fotografia. É um pequeno álbum que mede, sensivelmente, 4 polegadas por, 7 polegadas, 4 por 7. Estão a ver que não é muito grande. As páginas, mas têm muita página, mesmo muita página. Como podem ver aqui, vão ver. E está delicioso, eu acho que está delicioso. Adorei, adorei. Fiei-lo hoje à tarde e adorei fazê-lo. Aqui na minha contracapa, também com os pedacinhos de papel que me foram sobrando de forrar aqui as páginas. Desculpem. Fui criando pequenas bolsas para porem as fotografias ou pequenas recordações aqui. Então vamos lá às nossas páginas. Portanto, esta é a minha primeira página, que abro para aqui e para aqui. Como vê, muito espaço para fotografia. E os papéis também são uma delícia. São muito bonitos. Muito, muito bonitos. E depois aqui em cima, temos bolsas. Que fiz pequenos tags para aqui colocá-los e mais espaço para fotografia, como é óbvio, ou para escreverem. Ele tem sete bolsas. Em toda, todo ele tem sete bolsas. Portanto, aqui tem outra. E aqui a minha primeira página, que fecha assim, não é? Mais espaço para fotografia. E aqui, novamente espaço para fotografia. E abro para aqui, não é? E... Abro para aqui. E aqui temos outra... Já temos outras páginas do mini álbum. Esperem um pouco, já me perdi. Ora bem, isto do abro... Isto é tanto, tanto de obra. Pronto. Esta abre para aqui. Sim, está certo. Aqui tem estas duas páginas para fotografia. Depois, esta abre para aqui. E... E esta para aqui. Está? Esta aqui é que está mal. Porque esta é para aqui. Portanto, abre para aqui. Mais espaço para fotografia. Mais uma bolsa aqui em cima. E agora fecha. Viramos a nossa página. E abre para aqui também. Onde utilizei vários... Em que recortei vários... Várias etiquetas do papel. Aqui são relógios. Aqui eu utilizei a fita dupla. Oh, meu Deus. A fita dupla... Para fazer o... O 3D. Aqui. Não? Nestas pecinhas. Este fecha por aqui. E agora... Aqui, novamente. Mais duas páginas. Vamos abrir este. Que está muito giro. Aqui é... O papel aqui tem seguimento. Só está cortado aqui ao meio. Não é? E aqui temos mais uma etiqueta. Que eu coloquei em 3D. Com o senhor a andar e cavalo. E temos aqui uma bolsa. Aqui. Temos uma bolsa com um tag. Estes papéis são muito bonitos. Eu gosto muito desta coleção. Muito gira para o homem. Agora temos aqui mais duas páginas. E esta abre para aqui para trás. Eu adoro este padrão. Este padrão é muito bonito. Mesmo as cores. Aqui coloquei novamente um relogiozinho em 3D. E muito, muito espaço para fotografia. Mesmo muito espaço. Ora, esta é uma das maiores. Porque abre toda... Abre quatro páginas seguidas. Aqui uma pequena etiqueta. E aqui mais etiquetas que não estão coladas. Que dá para colocar as fotografias aqui atrás. Estão só presas aqui embaixo com esta etiqueta. A dizer Gentleman. E depois aqui novamente temos duas bolsas em que eu fiz mais dois tags para colocar nas bolsas. Aqui tem dois porque não sei como mas eu contei nove bolsas e afinal o álbum só tem sete bolsas. E então sobrou duas e eu coloquei... Para não desperdiçar que já estavam decorados e tudo. Coloquei aqui. Ora, vamos fechar esta página. Depois podemos abrir outra. Esta. Abre para aqui. Mais duas páginas. E agora passamos para aqui. É? Em que abre neste sentido. Mais quatro páginas seguidas. Para colocarmos fotografia. Aqui colo estas pequenas etiquetas. E aqui mais um relógio em 3D também. Colado com a tal fita dupla. Esponja. Eu não sei como é que se chama essa esponja, mas... Vocês sabem qual é. E aqui a minha última página. Aqui está a minha última página. Coloquei aqui uma pequena etiqueta também. E ela abre também toda aqui para este lado. Não é? E tem aqui uma bolsa. Aqui no fim. Tem uma bolsa. Ora, foi muito simples. Muito fácil de aprender a fazer este mini álbum. Então, a Anne-se, ela ensina muitíssimo bem a criar o mini álbum. E demonstra. E com muita facilidade. Ela diz todas as dimensões. E com muita facilidade nós conseguimos construir o mini álbum. Então, aqui na minha contracapa, coloquei só estes dois pequenos selos. Em que eu pus também em 3D. Com a tal fitinha. Com a tal fita dupla. Esponja. Esponja. E pronto. Espero que tenham gostado do meu mini álbum. Eu gostei. Gostei muito. Para já. Para fazer. Adorei o trabalho dela. Adorei mesmo o álbum que ela apresentou. Ela fez com os papéis do gráfico 45 de Travel. Aqueles papéis azuis. Bastantes exóticos. Muito lindos. E ela decorou todo o álbum com eles. O que me chamou logo a atenção. Claro. Porque eu sou uma viciada em gráfico 45. Em todos os seus papéis. Acho fantásticos. E então. Eu depois. Claro. Quando vi a construção do mini álbum. E como ela tinha tanto espaço para fotografia. Também desejei fazer. E aqui está. O meu. Se vocês puserem no YouTube. How to make a mini álbum. From start to finish. Vão ter lá. Aos vídeos da Hens. Ela tem. Penso que sejam sete. Mas o primeiro e o segundo. É que são essenciais. Para a construção do mini álbum. Porque os outros são. Mera decoração. Mais a decoração. Que ela fez. No mini álbum. E pronto. Tenho a minha apresentação feita. Tinha prometido que entretanto. Apresentava o mini álbum. Filo hoje à tarde. E estou a adorar. Estou a adorar muito. Porque vai ficar super bem. Com as fotos do meu marido. E na minha sala. Vai ficar fantástico. Porque ele aguenta super bem. Assim. É super rijo. Não tem a lombada. Flácida. Nada que se compara. É bem firme. Bem resistente. E foi isso que eu adorei aprender com ela. Foi. Ainda não tinha feito nenhuma lombada assim. Tão resistente como esta. Há pequenos truques. Pequenos segredos. Que. Fazem toda a diferença. Fazem mesmo toda a diferença. Como hoje é quinta-feira. Desejo-vos um excelente fim de semana. E um beijinho muito grande. Até à próxima.